E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Olha nós aqui, mais um dia ensolarado. Odeio o dia nublado, não gosto de chuva, gosto de sol. O sol é sempre bom para tentar trazer um pouco de luz a essa escuridão que a gente está tomando conta do mundo que não tem condição, gente. Hoje, na minha rápida olhada diária, como de costume, você olha a notícia, você olha a outra. E na boa, gente, eu fico me perguntando assim o que é que se passa na cabeça da elite que comanda o Brasil. É sério, pô. Fala assim, não, mano, vocês querem tomar o Brasil? Mas faz de forma mais discreta, não humilha tanto, não. Parece que eles querem quebrar a alma das pessoas para as pessoas sequer terem vontade de lutar, de reagir, de qualquer outra coisa. Dói, viu? Hoje mesmo, olha, eu vi um vídeo de um deboche que doeu, doeu. Você vê assim o deboche, a piadinha que fazem. Você fala assim, pô, cara, que desnecessário essa piada, sabe? Não deboche assim do povo, não. Isso aí não é totalmente necessário. Não é deixar lá, né? São inomináveis. Não adianta falar nada. Aí o dia hoje também, isso eu comentei no vídeo de ontem, de hoje de manhã, né? Para vocês ontem para mim. No vídeo de hoje de manhã, eu andassei eu e falei, ó, gente, nós temos só aqui na CPI da MST. Olha isso aqui do Rui Costa. Aí eu falei, olha, só isso aqui do Rui Costa, a parte interessante está aqui, ó. A turma quer prolongar a CPI por mais uns dias e eu acho que talvez isso não vá acontecer, porque depende do Lira. Aí o que acontece é depois que eu gravei o vídeo. Se no vídeo de hoje eu já falei que dois membros do Republicanos, pró-Brasil, dois deputados patriotas, de direita, se dois deputados assim foram expulsos do Republicanos, pois ao longo do dia de hoje mais cinco, cinco deputados a favor do agronegócio, contrários ao MST, foram trocados, foram expulsos da comissão a mando do PP, do União Brasil, leia-se Bivar, leia-se Artulira, leia-se Almanacimento, Celso Sabino, é a turma que está mandando e desmandando, fufuca, é, possível novo ministro, é aquela coisa, toma, vocês já tomaram o país, agora vocês querem fazer o quê? Vocês querem destruí-lo? Sabe assim, MST, MST, é sério, vai baixar, vai virar puxadinho do PT a esse ponto, a esse ponto vai virar puxadinho do PT, não está demais, mas a turma não está nem aí, mas não está nem aí para nada, vocês estão vendo aí, mas aí nesse meio tempo, nesse meio tempo saiu uma notícia, que era para ser capa da Globo, se fosse em outros tempos, se fosse a Globo da década de 90, mesmo na década de 90, muita gente sabendo que a Globo já era mais ou menos como ela é hoje, mesmo sabendo que a Globo nunca defendeu nenhum tipo de valor, mas se fosse a década de 90, nada, nada, a Globo ia estar dando aquela noticiada, é que está vindo um cachorro ali, aí, sabia, vai, não, não, controla, vou até mudar de caminho, vou para cá, bora, bora para, e aí, rapaz, estou dentro do parque, não vou ficar batendo cabeça com o cachorro, mas enfim, se fosse a Globo lá atrás, ela ia nada, nada noticiar, no mínimo noticiar, escândalo, o que foi que aconteceu? Depois do Juscelino, depois do Juscelino, isso foi estrada, aquela famosa, que passa nas fazendas da família, hoje, Guilherme Amado, revelou com exclusividade, que o ministro da agricultura, fez algo similar, outra estrada, na região, e quem se deu bem com essa estrada, foi, um grande empresário, lulista, de uma família, lulista, uma família que controla, parte do agronegócio, e tenta puxar para o lado lulista, isso não é uma coincidência, nem aqui, nem na, nem em nenhum outro lugar, e é isso, é o Brasil, do Lula, da Rede Globo, e até o para mim, está refletindo as coisas, conversei, algumas pessoas me falaram, não acho que isso é, de total maluquice, eu acho que o PT, pediu para a Globo, contratar alguém do Brasil 247, sabe assim, não, contrata aí um jornalista, do Brasil 247, Diário do Céu do Mundo, Revista Fórum, traz um petista, petista mesmo, aí a Globo falou, pô mano, não dá, os caras não tem, mano, é muita loucura, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, o Lula bateu o pé, falou, mano, não vai ter parceria, se não tiver um petista, tem que ter um petista, petista, Miriam Leitão é pouco, tem que ser alguém que dobre a meta, para você deslocar a janela de Overton, para você fazer que o que é Miriam Leitão, pareça ponderada, aí o que o Lula queria, aí o que a Globo faz? Contratando a Daniela Lima, não pode ser alguém do Brasil 247, mas vamos trazer alguém da CNN, trouxe a Daniela Lima, que vocês estão vendo, é inacreditável, tem alguém me ligando, espero que não tenha cortado o áudio do vídeo, aí, deixa eu ver, se é a Daniela Lima, não tem condição não, eu nunca vi isso na vida, agora eu vou fazer, aquela, estamos contratando fulano, e aí faz um negócio na rede social, que diz que aquilo, outro, tudo mais, pipipi, pei, 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 eu falo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo nesse país? Aí, o que mais? Hoje de manhã, houve a prisão do Vasques, que era o diretor da PRF, não só ele, outras sete pessoas também foram presas, muitas delas faziam parte da direção, de diretoria de inteligência, negócio da PRF também, não sei se o ministro da justiça, mas, enfim, estavam na gestão passada, oito pessoas, eu fico me perguntando, será mesmo, será mesmo que essa galera acha que rolou uma tentativa, será que a turma acredita nisso? Ah, o pessoal quer fazer, inverter a ordem pública, quis atrapalhar a eleição, etc. Ah, sei lá, é desesperador, você olha para um lado, olha para o outro, aí você se fala assim, rapaz, tem uma luz no fim do turno, aí eu, conversando com uma pessoa, dia de quando eu acordei, uma pessoa que não está na bolha da direita, mandei mensagem, para ver, falei, caralho, o que é que vocês aí, do lado daí, está vendo de tudo que está acontecendo, CP do MST e tal, aí o cara falou, rapaz, está horrível, está horrível, é mesmo, o autopsicotor está horrível, eu falei, mas e aí, bicho, tomaram o país, aí a pessoa falou assim, ó cara, eu estou acompanhando isso daí, há algumas décadas, o tempo sou bem mais velho, não é velho não, são uns 15 a 20 anos mais velho que eu, pelo menos 50, então, 20 anos mais velho, é bem mais velho, me perdoa, sou novinho, não me acho tão novo não, mas fica a piada, aí, me falou o seguinte, ele falou, cara, ele levantou exatamente o ponto que eu trouxe no vídeo de ontem, não o que eu fiz, que eu publiquei hoje o dossiê, falando da questão da economia, ele falou, do jeito que as coisas estão aí, assim, querendo ou não querendo, vai dar muito ruim, esse ano, pô, está previsto um déficit de 150 bi, se não houver mais desaceleração, aí ele foi me explicando algumas coisas, também a nível internacional, que está para dar meio ruim, que está para dar meio ruim, e aí, ele falou, ano que vem também, o cara, ano que vem, vai bater déficit de novo, eu falei, pô, isso aí eu vi, ele, você não viu que até o Marcos Mendes, e o Lisboa, os amigos do Haddad, estão batendo já até, que o povo viu, comentei esse vídeo, falei com ele, aí, é, falamos isso, etc, eu falei, então cara, a economia vai quebrar, não tem condição, o orçamento vai estourar, quando a economia entra no caos, que acabar esse oba-oba, acabar essa festa, ele acha, que, atuar, não vai ter como segurar, né, ele acha que nem a Globo, vai ter como segurar, eu falei, pô, eu queria ter esse otimismo, por hora, tá duro, mas também acordei, tomei pouco sol, ainda tô muito, 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 muito enfiado, olhando assim, de forma muito, muito pequena, muito espremida, né, a realidade, é, beleza, eu sei que ele falou assim, falou, pô, vai dar ruim, pô, ele, a aposta dele, não é uma pessoa direita, mas a aposta dele, que venha algum tipo de reação, nas eleições de 2024, eu até falei, que, pô, eu só espero que o Boulos, não vença em São Paulo, que é o Boulos, bicho, o Boulos, o Boulos, o que é que tá acontecendo, com esse país, quando que o Boulos, seria um candidato, em qualquer era, da história brasileira, que está acontecendo, com a população, ao ponto, do que, olha como a janela de Overton, vem se deslocando, se o Boulos, no passado, era inimaginável, e depois, extremamente reprovável, hoje, já tem pessoas, que o apoiam, hoje, a imprensa, já trata o Boulos, como um cara de centro, moderado, ai, 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 é duro, não é com nada não, o Brasil, é só para os votos, o Brasil, não é para os fracos não, vai, ai, Jesus, é cachorro ali, não, é só a menina, andando sozinha, segurando a sacola, eu achei que, podia ser um cachorro, ai, pois bem, eu sei, eu sei, que o que dá para fazer, por hora, é tentar, continuar levando informação, 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 porque, ainda tem muita gente dormindo, viu pessoal, muita gente, muita gente, a informação não chega, não chega, queria muito falar com mais pessoas, muito, poder mostrar, falar, gente, olha isso daqui, olha aquilo outro, eu realmente acredito, vai, no que eu, no que eu tento, vou lá, vai o cara do cachorro, eu fugi dele, agora tem só uma ponte, aqui na frente, vou até esperar ele passar, para não brigar com o nome, aí, já está latindo, Nami, vem, Ari, 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 Ai, Jesus, essa cachorra é trans, é um transchiwawa, é um trans pitbull, é um chiwawa, que acha que é um pitbull, vai lá, já viu outro cachorro do outro lado, não deve esquecer o outro, já está aqui, tentando me puxar, deixa eu ver se ela vai latir, lá vai, e já viu outro no parque, pronto, aqui não dá para mostrar, não dá para mostrar, deixa eu ver se está, olha como fica, olha, vai, está quase se matando, está louca, olha a corda como fica esticada, é a musculatura, e aquelas passadas, que é os dois braços e as duas pernas, para ver se dá um impulso e empurra, não aguenta ver um cachorro, que ela vai para cima, é um instinto ferindo, e o pior que é assim em qualquer lugar, você leva ela em um parque, que tem cachorro, que tem uns parques de cachorro, você pode meter o cachorro lá dentro, sem coleira, é assim, você aceitou a regra, você entrou o que você quis, agora se aguente, se aguente, esse parque foi feito para isso, para os cachorros interagirem, ela briga com todos, mas com todos, 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 não tem um que ela não vai procurar confusão, todos, ela não pode ir, não pode, tem um parque também que pode ter cachorro, ela briga com todos, todos os cachorros ela briga, não tem um que ela consegue manter paz, só a Luffy, e olha o cachorro da mãe de Michelle, que ela já conhece, tirando esses dois, todos os cachorros que ela vê, ela briga, ela odeia, é, eu nunca vi, parece que é até petista, não consegue conviver, com ninguém, nunca vi uma coisa dessa, é rapaz, mas com o ser humano, ela tem mais de boa, com o ser humano, tirando o carteiro, nossa senhora, sem capacete, sem motinho, sem capacete, mas deixa lá, até me perdi, o que eu estava falando, mas nada também importante, essa é a função de informação, tem que levar a informação, para as pessoas, levar a informação, bora, venha, entra aí, levar a informação, levar a informação, levar a informação, enfim, mais um dia, minha cara está afinando, viu, aí as orelhas, ficam maiores, batei assim, para ver se voa, mas não voa não, infelizmente, né, queria voar, fala aí, vocês não queriam voar, vocês nunca sonharam não voando, eu já sonhei várias vezes voando, sempre, sempre alguma forma diferente, mas nunca fui batendo, as orelhas, chega a gaguejei agora, enfim, já estou sem assunto, cheguei em casa, trabalhar, né, trabalhar, que a vida não se resolve sozinha, infelizmente, nenhum de nós é banqueiro, rentista, tem o Lula para ajudar, para ficar de pernas para o ar, férias na Grécia, então, vamos botar a mão na massa, que o dia já começou, ou você está acabando, depende da hora que vocês me assistiram, um grande beijo, abraço todos juntos, valeu meus amigos, fui! Tchau!